A dinâmica do estado de Buda só é. Por quê? Porque nada está parado no universo. O universo é a dinâmica. Desce a vinheta aí, brother. O estado de Buda como? Como é que a pessoa se sente? Como é que a pessoa faz quando atingir o estado de Buda? O que acontece quando a pessoa atingir o estado de Buda? Gente, o estado de Buda é uma coisa mais corriqueira do que você imagina. Por quê? Porque todos os estados de vida são corriqueiros, porque eles acontecem o tempo todo com você. Desde que você se entende por gente. Eu, por exemplo, passei esse tempo todo andando comigo e aí eu acho que tudo que eu faço é corriqueiro. Algumas pessoas falam que algumas coisas que eu fiz foram extraordinárias. Eu estava fazendo tudo de maneira corriqueira, porque eu estou comigo o tempo todo. É muito difícil você, de repente, ficar longe de você mesmo. Não tente fazer. Agora, o estado de Buda, ele é um processo absolutamente dinâmico, ele é um processo absolutamente conjuntural, ele é um processo absolutamente mutável. Porque no budismo não existe o finalmente concluímos. Tem gente que pensa assim, se eu atingir o estado de Buda, então eu não volto mais para essa história. Não, não se trata disso. Você atingir o estado de Buda apenas te permite avançar em direção e realizar essa entrada no estado de Buda mais vezes durante o dia. Não é muito complexo de entender. Porque as pessoas querem que a gente descreva o estado de Buda em palavras. Claro, eu ia cobrir o planeta Terra com papel escrito e não ia dizer nada. Porque o estado de Buda está acima da capacidade das palavras expressarem. Porque são momentos de felicidade. Quando a mãe, que tem um filho na guerra, ouve o barulho da porta, aquele filho dela, anos depois, entra vivo e inteiro na casa dela, e ela olha para o filho dela depois de tantos anos de espera, o que se passa no coração dela é o estado de Buda. Ela não vai conseguir descrever se você perguntar como é que você se sentiu quando seu filho voltou da guerra para casa. Ela vai olhar para você e vai sorrir. Primeiramente ela vai sorrir. Depois ela vai tentar balbuciar duas ou três palavras para te dar uma ideia. Vai falar coisas como lindo, maravilhoso, divino, fantástico. E aí se tornaria o estado de Buda o quê? Lindo, divino, maravilhoso, fantástico. Não, não cabe. Não tem palavras. Não tem palavras. O que o estado de Buda propicia é que, como você a cada instante está viajando três mil mundos e esses mundos incidem, 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 incidem o tempo todo na sua vida, incidem. Você começa a praticar e quando o estado de Buda se dá esses mundos co-incidem. Eles passam a co-incidir. Eles incidem juntos em números de dois ou mais pontos de incidência, criando uma circunstância totalmente favorável. Lembre-se, no campo quântico, o quântico, você sabe, o quântico é a sua mente. Tudo incide. Três mil mundos num único instante da vida. Olha quanta incidência no espaço de tempo inferior a um segundo. Legal? Agora, o estado de Buda faz essas incidências coexistirem, co-incidirem, criando um amplo espectro de ação satisfatória que gera consequências satisfatórias para você e para tudo que está em volta. Por isso que o estado de Buda é universal. E por isso que não tenho finalmente concluímos. Quando você acorda vindo do Nirvana, da noite, sim, porque dormir é morrer. Não fique preocupado. Então, quando você acorda que você renasce para uma nova existência, cada dia é uma existência. Você vai ter que fazer uma luta integral para atingir o estado de Buda nesta existência. Sobre atingir o estado de Buda nesta existência, é o primeiro Gosho de Nichiren Daishon, a primeira carta do Buda original aos seus discípulos. Ele diz assim, se o senhor deseja romper os incontáveis sofrimentos da vida e da morte até aqui vividos, o senhor deveria, deveria abraçar a lerística, que ninguém é obrigado a ser feliz. Ser feliz é um direito, mas que requer a tua potência de vontade em viajar na direção da felicidade, que a vida requer a sua coragem para viver. Então, o estado de Buda nada mais é do que ação, a sua ação, a ação da sua potência de vontade, recitando Namio Horenge Kyo, alterando a carga genética que está no caminho e alterando o karma na direção da tua felicidade. Porque a felicidade é para ser obtida neste mundo. Beleza? Dá para refletir sobre isso, né? Mas para refletir sobre isso melhor, diria o seguinte, cinco minutinhos de Namio Horenge Kyo pela manhã, cinco minutinhos à noite, que é para você verificar como é possível instigar e evidenciar o seu estado de Buda. Ok? Porque veja, quando você, por exemplo, vê um bichinho em dificuldades e você se compadece, ou quando você vê o ser humano em dificuldades e você se compadece, é o estado de Bodhisattva que te leva a essa compaixão, essa benevolência. Quando você se levanta e vai ajudar o bichinho, quando você se levanta e vai ajudar essa pessoa, Buda, porque o Buda é ação. Não existe em nenhum lugar no universo uma partícula sequer que esteja parada. Então, o estado de Buda é esse movimento dinâmico e que acontece desde o tempo sem início em direção ao futuro sem fim. Isso é o estado de Buda. Multiplicidade de existências, o karma, a capacidade de transformar, a capacidade de viver e ser feliz e ter coragem para lutar. Tudo isso é estado de Buda. E outra coisa importante que Nichiren Dachoni deixa para nós sobre o estado de Buda. A pessoa que é versada no Sutra de Lotus, ela é a maior autoridade no local onde ela estiver, independentemente da sua condição social, econômica, política e hierárquica. Beleza? Pense nisso. Namio Horenge Kyo atinja a iluminação, leve a iluminação da tua felicidade aos outros. Propague a lei de Namio Horenge Kyo e seja feliz. Cuidado com a tristeza, cuidado com a escuridão. A gente se vê.